Sente aqui comigo no sofá Porque você não olha nos meus olhos Seu beijo não tem o mesmo sabor Seus carinhos não me faz dormir Me xinga quando a gente faz amor Você só vai tomar banho sozinha Na hora do jantar me diz que já comeu Não vê novelas que nem ligam o som Diz que não tem nada bom que satisfaça o ego seu Você se esqueceu Que dentro dessa casa eu existo E em 92 casou comigo Por isso exijo uma explicação E sou eu que te incomoda Pra te fazer feliz fiz o que pude Mas os incomodados é que se morde Você quem vai tomar a decisão Decida se vai embora ou fica comigo Se vai me respeitar com o marido Desse jeito eu não estou aguentando Decida E pare de uma vez com esse delírio Talvez você precise usar colírio Pra perceber o quanto Ainda te amo Garçom Olhe pelo espelho A dama de vermelho A dama de vermelho que vai se levantar Morte E até a orquestra Fica toda em festa Quando ela sai para dançar Essa dama já me pertenceu E o culpado fui eu Da separação Hoje Eu choro de ciúme Ciúme até do perfume Que ela deixa no salão Hoje Eu choro de ciúme Ciúme até do perfume Que ela deixa no salão Garçom Amigo Apague a luz da minha mesa Eu não quero que ela note Em mim Tanta tristeza Traga mais uma garrafa Hoje Hoje eu vou embriagar-me Quero dormir Para não ver Outro homem Te abraçar Me abraçar Que importa saber quem sou Nem de onde vem Nem pra onde vou O que eu quero São teus lindos olhos morena Tão cheios Tão cheios de amor O sol brilha no infinito E aquece o mundo aflito Que importa saber quem sou Nem de onde venho Nem pra onde vou Eu só quero ter o teu amor Que me dá vida Que me dá calor Tu me condenas Tu me condenas por ser vagabundo Mas meu destino É viver ao lento Se vagabundo É o próprio lula Que vai girando No azul do céu Que importa saber Que importa saber quem sou Nem de onde venho Nem pra onde vou Eu só quero Eu só quero ter o teu amor Que me dá vida Que me dá calor Ele dá calor Ele dá calor Eu só quero ter o teu amor Eu só quero ter o teu amor Me falava Me falava da infância de lágrimas Nunca teve ninguém Nunca teve amor Nunca teve amor Nem sentiu calor De alguém Nem sequer ouviu A palavra Carilho, seu ninho Não existiu Sinceramente Sinceramente Eu chorei de tristeza Ao ouvir Tanta coisa que a vida oferece E a gente padece Sem que Depois de tudo Depois de tudo que eu vi Não consigo esquecer Ela me disse adeus E se foi Nem seu nome Eu sei dizer De onde ela veio Pra onde ela vai 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 De onde ela veio De onde ela veio Pra onde ela vai 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 Nunca teve amor, nem sentiu o calor de alguém Nem sequer ouviu a palavra, carinho seu ninho Não existiu Sinceramente eu chorei de tristeza Ao ouvir tanta coisa que a vida oferece E a gente padece sem querer Depois de tudo que eu vi, não consigo esquecer Ela me disse adeus e se for, nem seu nome eu sei dizer De onde ela veio, pra onde ela vai De onde ela veio, pra onde ela vai De onde ela veio, pra onde ela vai E onde ela veio, pra onde ela vai Não sei dizer Cinco da manhã, o dia amanheceu Na pista ainda tem um cavalo correndo O litro de drag já foi um terceiro Já tá tudo mudando, eu tô pra lá de bebo Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mente nela Eu tô na vaquejada, eu chorei 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 Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morida Chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, chorei 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 Saudade da minha morena Eu chorei Cinco da manhã, o dia amanheceu Na pista ainda tem um cavalo correndo O litro de drag já foi um terceiro Já tá tudo mudando, eu tô pra lá de bebo Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mente nela Tô vaqueiro pra sofrer Chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Eu chorei Rafael Miranda Muito obrigado pela presença de todos Sigam a gente nas redes sociais Rafael Miranda Ao vivo Obrigado, obrigado a todos Muito obrigado